Bom, hoje eu vou ensinar como bugar todos os bosses da L-Craft, tipo, não é todos que dá pra bugar, mas dá pra bugar, tipo, vários bosses. Os eventos estão meio bugados, sete dias, meu Deus. Então eu vou lhe mostrar como bugar os bosses da L-Craft hoje. Então, você... A floresta de inverno não pode, isso eu sei. Não pode não, mas não dá. Acho que talvez tenha uma chancezinha, mas eu não sei como. A quinta também não sei, a savana também não sei, vários gigantes lá de savana, mas por sorte que dão mais diamantes são bugáveis. A floresta, a selva selvagem e o Egito, eles são bugáveis. Então vamos primeiro pela torne selvagem que dá pra bugar elas. Acho que disso nesse ponto todo mundo já sabe, mas tipo, eu tô fazendo de todos os bosses mesmo, então é meio que eu tenho que mostrar como bugar todos eles. Eu só não quero que essa família de tigre ataque eles. Eles não vão matar os bichos como it, vai demorar pra eles matarem os bichos. Mas eles vão matar sim. Então vamos mostrar como eu bugar aqui. Se você não sabe que eu perdi a conta, tá lá no vídeo. E se você não sabe que eu virei mestre, tá lá no... No vídeo não, mas tá na comunidade. Então vamos ver aqui. Primeiro você vai chamar o alce, não tá dando só pro bicho não tá na porrada com ele. Então você vai chamar o alce e pronto. É que eu vou desbugar ele aqui, por causa que ele bugou muito facinho, eu quero mostrar realmente como que buga. Mas ele vai ficar bugado daquele jeito. Você vai vir nessa pedra aqui e vai ficar girando. Até ele bugar. E quando ele bugar ele vai ficar parado andando pro lugar infinitamente. Às vezes a família é burra e fica, tipo, tentando entrar na pedra junto com burros. Mamãe, é. É complicado eu bugar de bicho. Ah, viu que bugou? Mas tem pessoa que fica girando que uma hora vai bugar. Então agora é só você... Tipo, isso aqui, eu acho que é só abrir o mapa que ele volta. Então aqui, vamos bugar o alce antigo. Então vamos pro segundo boss. Deixa eu ver se, tipo, tem alguma chance de eu conseguir bugar o urso gigante. Porque eu ainda tenho esperança que dê pra bugar ele. E é com uma árvore. Acho que teria que ter filhote pra bugar ele. O urso asiático. O urso não, o urso gigante. Mas, é. Por sorte, tipo, os bossos dão mais diamantes e dá pra bugar. Os declãs dão pra bugar todinhos também. Infelizmente, os que dão mais, idealmente, precisar de outra conta. Mas eu vou explicar isso mais pra frente. Então estamos aqui, nosso querido urso gordo, urso gordo gigante. Então deixa eu ver aqui. Tipo, se tem como bugar era o quê? Caso tenha... Eu não sei se, tipo, vou mostrar aqui. Mas, pelo jeito, tem como bugar sim. Você vai pegar um filhote, colocar nessa árvore. E você vai ter que arrumar algum jeito de chamar a atenção do urso. Tipo, fazer ele ir atrás de você. Dentro dessa árvore aqui. Tipo, você vai ter que ter um animalzinho fraco perto. E o animalzinho vai ter que dar dano em você. E daí... Você vai... Ele vai dar dano em você, só que consegue não ser nada com o urso. E daí o urso vai... O bicho vai atacar o urso e vai entrar na cima de você. Mas eu não sei se dá certo. Então, eu acho que não, por causa que o urso consegue dar dano através daquela árvore. Então, pelo jeito, não temos como bugar o urso. Até agora, que a catatomota seja burra, quer dizer uma pedra, aquilo lá. Você vai ser paciente, desculpa, quer dizer uma pedra. Então, os ursos já tem que ter que bugar. O touro. Eu, tipo, não sei se tem como bugar também. Eu acho que só dá para bugar se ele estiver muito travado no online. Por causa que teria como bugar ir na seca. Mas o Rocket já viu a vez que eles fizeram quando lançaram o touro. E já fizeram ele teleportar muito. Mas daí no começo as pessoas conseguiam matar o touro, sim. Os ar, por que o touro não tá aqui? Eu acho que os ar que alguns bosses some. Eu acho que, tipo, eu recomendo você não pular as missões. Tipo, você pode pular numa boa, não vai acontecer nada. Mas o problema é que estão aqui para mim. O meu aplicativo sempre muda a data para que estava antes. Então, tem que ficar bugado. Você tá vendo que falta cinco dias? Então, eu recomendo, tipo, quando você pular o tempo, não volta o tempo. Pelo amor de Deus, vai dar ruim. Tipo, no sumiço do touro. Eu acho que você teria que chamar o touro. E, tipo, tentar bugar ele nascer. Porque o problema é que ele transporta. Então, daí você teria que fazer alguma coisa. Eu sei. Acho que com a água é só se você entrasse debaixo da terra. Seria um bobo pesado mesmo. Se você entrar debaixo da terra. O bar de gigantes, eu tô certeza absoluta que não tem como bugar. O lago de savana também não tem. E agora, aqui estão os bosses. Tipo, que tem como bugar. O da flora japonesa, o da flora selvagem e o que é antigo jeito. Então, aqui é um pouco mais complicado. Porque você vai precisar de outra conta. Vou parar. Tipo, antes disso, você precisa de outra conta e de crédito. Tipo, se a mãe deixar, você pegar o celular dela, tipo, seu. Você pega outra conta e inicia outra conta lá. Não precisa, tipo, salvar a conta da nuvem. E, tipo, vir aqui no foguete salvar. Mas, tipo, o único objetivo que você tem com aquela conta não para ela. Não para ele tempo quando ela. É assim, meu tio. Você só pega outra conta no celular dos amantes, seu pai, não sei. E o seu único objetivo é conseguir a águia. Que é uma que mais bug no de crédito. Sim. Então, é. Então, daí, quando você tiver a águia no celular, você vai fazer isso. Bom, então, eu tô voltando aqui. Por causa que eu coloquei para gravar a outra conta lá. Nossa, é anúncio para todos os lados. Mas que ódio. Eu tenho ódio. Dos anúncios. Mas a gente jogou realmente o que tá aparecendo aqui. Eu não tive vontade de jogar, mas eu nunca tenho tempo. Então, você vai entrar no online com a outra conta sua. E junto com a sua. Então, eu vou primeiro mostrar como é que buga o urso. O urso gigante. O tigrão é muito difícil de bugar. É o mais difícil que tem, mas tem como bugar. Então, você vai vir aqui e criar um server no negócio lá. Mas, tipo, você tem que estar na sua amizade a outra conta. Para você conseguir bugar facinho com ela. Então, agora que você entrou no mapa aqui que tem o boss. Bom que eu não tenho sumido. Tá, tá lá. Agora que você entrou no mapa aqui que tem o boss. Você vai até o boss, né? Tá na cara, você vai ter que ir até o boss. Agora, você vai pegar a outra conta sua. E conectar com a sua telhada. E vai querer me matar. Então, esse que é o problema da arena. Eu vou ter que esperar um pouco. Então, agora, com a outra conta. Você vai ter que colocar na ficha. Você vai vir aqui no menu, colocar na ficha. E você vai subir no bambu. Você não vai ir nem nesse aqui, ó. Nem nesse. Você vai no último. Como tá dando pra ver na outra gravação. Então, você vai ir alto e descer com força. Para você conseguir passar a barreira que fica em cima dos bambus. Deixa eu fazer de novo. Você vai ir alto. E daí, você vai descer com força. Ó, você vai ir descendo rápido e pronto. Daí, agora, você tá dentro dos bambus. Agora, você pode ficar, tipo, a qualquer distância. Mas, caso você seja o level baixo. Eu recomendo você deixar o pet de fora. Só pra outra conta poder ajudar também. O pet da outra conta, né? Mas, eu não preciso perder tempo pôndo nessa conta aqui. Porque, assim, que, tipo, é inútil. Você não vai usar a era pra muita coisa. Claro que esse aqui tá expert. É que eu era champion. E tinha... Tava assim, na área pra fazer nada de creve. Então, bugado. Então, agora que você... Você vai pegar o urso. Você vai ficar girando aqui. Até resolver ficar bravo com a outra conta que vai estar lá. Tipo, tem como ele desbugar. Caso ele vai muito pro lado lá. Ele vai desbugar. Mas, tem como sim. Eu recomendo até você deixar a outra conta mais pro lado. Quando você não desbugue ele. Então, você vai vir aqui. Chamar o urso. E ficar aqui perto. Girando. Até resolver que não há porrada com a outra conta. Que a gente vai conseguir por causa que vai estar atrás dos bambus. Esse é o único bambu que funciona, eu acho. Então, agora que você chamou ele. Ele vai... Ele vai ir atrás da outra conta. E agora, se eu esperar ele travar. Tipo, ele fica parado andando. Demora um pouquinho. Faz tipo... Agora, você consegue até... Tem uma chance. Você tem que tentar ir por trás. Você até consegue dar dano nos bosses. Ah, bem agora que eu tô gravando. Fala sério. Tá, mas... Hello. Hello. Então, agora que ele bugou lá. Tem uma pequena chance. Tipo, pequena não. Mas, você consegue ficar atrás do boss. Tenta sempre... Sempre que ele ficar parado. Aqui, ó. Você consegue ficar atrás dele. Sem ele dar dano em você. Então, daí agora que ele vai tá bugado. Tipo, indo pra frente, infinitamente. Tipo, você vai ficar atrás dele. E daí, agora só é matar o ruxinho. Não. Com o seu pé. Porque você também pode somar o pé da outra conta. Mas... Aí que, pra outra conta, ele ainda tá... Se mexendo. E agora que ele parou, tá... Tá, agora... Ele tá ficando... Parabéns. Eu já tô... Mestre. Eu ia falar... Um grande mestre, mas não é isso, não. É, então agora se eu realmente que matar o ursinho aqui. Uma coisa diferente nele é que a gente nunca vê essa ação dele. Dele. Tá vendo essa ação dele? Que é a ação do urso andar. A gente nunca vê ela. Porque ele nunca anda assim. Então, só bugando. Uma coisa interessantezinha. Se pegar ele com uma curiosidade também. Mas sabe aquele vídeo naquela Mestre Hatt lá? Ela disse que já tinha dois bosses com itens. Mas sabia que ela tava enganada? O touro também tem itens. Lembra daquele... Aqui do anel que tem no nariz dele? É, é uma... É, temos que falar que é um negócio, né? Uma... Tipo uma roupa que ela... Ela disse que era um acessório. Então ela meio que tava enganada. Porque o touro tem sim um acessório. Então correção pro seu vídeo aí. Porque o touro também tem. Amiguinho também. Você chama o amiguinho. E o... O link vai ser fácil. Explica pra ele. Dentro de uma sala. De um aplicativo. Que você vai falar com o negócio. Com ele. E se não der. Você só tenta explicar pelo fato mesmo. Daí ele vai falar. Daí é só chamar o amiguinho. Do um amiguinho buga pra você. Caso tipo ele seja nível A. Não precise de XP. Tanto quanto você. Você pode ser um amiguinho. Ele vai entrar aqui. E você vai bugar ele pra ele. Então matamos aqui. Nossa, acabou de passar um dia lá. Então matamos o urso gordo asiático. Então agora vamos pro próximo boss. Que é o rei tigrão. Bom, então agora estamos aqui com o nosso lindo tigrão. O link tem muito aviso. Vai demorar pra matar ele. É claro que é um leão. Um casquinho lá. Um casquinho do meu de clube. Ai. É, o link é tipo buga. A sessão pro... Sessão não. Mas buga. Por conta dele. Ele não consegue ver os aplicativos que tem. É. Eu... Ah, tá ali ó. Por isso que às vezes eu demoro muito pra bugar o clube. Por causa que sempre acontece muitos problemas irritantes. Então aqui é o objetivo. Vai você vir aqui. Não é aquele bug da Natalina. Na área de funcionamento. Da Natalina. Por exemplo, que não era exatamente o que ela queria. Você vai entrar com a outra conta aqui. Ou na árvore também. Acho que na árvore não funciona. Mas eu não sei direito como que eu entro na árvore. Mas ainda... Mas ainda a outra conta não chegou. Então não tem muito como explicar. Então agora é só você ir com a outra conta. Pegando o atalho da... Das self-servalins aqui. Porque tipo, tem um atalho. O atalho que você vem aqui. Já sobe por aqui. E pronto. É um atalho. Um atalho. Eu vou construir esse mapa no Minecraft. Eu não achei que ficou parecido. Eu achei que ficou bem... Na verdade ficou um pouco parecido sim. Mas não ficou meio simples. Como o da Malina da Mística que não ficou tão simples. Mas tipo... Eu consigo fazer as construções muito mais fáceis. Tipo, sabe aí a Malina Mística que ela fez? A Self-servagem. A Self-servagem. A casa no Minecraft. Ela... Tipo, a... A Self-servagem não. A Planícia Selvagem. Ela demorou por causa que... Ela tinha que colocar bloco por bloco. Mas eu tenho mods. Eu tenho muitos mods. Eu tenho uns 40 mods. Instalados. É claro que eu tenho modos de construir rápido. Então... É isso. Vamos bugar então. Você vai pegar outra conta. Você vai... Você pode tentar bugar pela árvore. Ou pela... Pela construção. Eu acho a construção mais difícil. Então agora que você tenta bugar aqui. Porém, que às vezes dá ruim e o bicho não desce. Talvez se eu fizer isso aqui, ó. Deixa eu ver o que isso faz. Deixa eu fazer isso aqui. Tipo, é. Às vezes fica... É meio complicado de bugar. Então... A árvore é bem mais difícil de bugar. Então você vai tentar bugar pela estrutura aqui, ó. Tô vendo a estrutura aqui que tá aparecendo no vídeo. Você vai tentar bugar por aqui. Agora que você bugou por aqui, você vai ter que arrumar alguma coisa de descer. Mas que descer é só, tipo, chamar a outra conta pra duelo. Que acho que vai. Deixa eu ver se ele fica pertinho lá. Se ele vai descer. Desce! Isso, pronto. Agora que desceu. É só fazer ele descer mesmo. Que é o mais importante. Tô com a desquinha só pra encerrar o duelo. Porque é por algum motivo quando troca a desquinha monta. Quando tá desculpa, buga, sei lá. Então agora que a outra conta tá lá. Você vai... Deixar ela bem pertinho de lá. E agora é só chamar o tigrão. Bora vir aqui e chamar o tigrão. Meu Deus. 300 danos. Isso aqui tá meio fraco. Eu tô achando, né? Mas no máximo eu acho que é 500 danos no máximo crítico do tigre. Eu não sei. Então agora você vai... Ah, que tá de sacanagem que eu tô dando dano. Bom, então agora é a mesma coisa de sempre ficar girando. Que até o tigrão ficar bravo. Bom, é isso mesmo. O tipo vai desistir de bugar esse bicho. Então bora pro próximo. Você... Não, daqui a pouco eu vou matar o boss aqui. Tantas vezes fazer isso. Então bora pro próximo. É tipo isso. Quando ele ficar parado igual o urso. Lembra? Quando o urso ficou parado andando. Você vai tentar ir pelas costas e ficar atrás da parede de pedra. Pedrinha lá. E tentar só esperar mesmo. Não é como é que eu tô com outro anúncio. Nossa, olha a copy do aplicativo. Totalmente copy esse aplicativo aqui. É isso aqui mesmo. Nossa, eu não aguento mais esse anúncio. Então agora... Então é isso mesmo, tigrão. É o tigrão mais... Se você viu como é impulsivo bugar esse bicho. Mas tem como. Tem realmente como. Eu já buguei ele várias... Várias não. Porque eu sei que... Porque eu sei que vai ser impossível. Não entendo. O anúncio tá sumindo. Ah, agora ele apareceu. Eu também tô estranhando esse anúncio aqui. Eu não lembro como aconteceu o torno apareceu. É por isso que eu lembro. A outra conta é toda hora falar de limite dos servidores. Isso é muito imbecil. Olha que agora o anúncio é o mais fácil que tem. Muito fácil que eu pudesse. Esse bicho. Ele é o mais fácil que tem. Enquanto o tigrão é impossível. Ele é o mais fácil que tem. Ó. Você vai pegar outra conta e no servidor... Nossa, mas isso... Regra. Pronto. Diferente o da Mestre Atla, que você precisou fazer assim com a Nubis, ó. Eu não sei como é que faz a Nubi da Atla. Nunca vou saber. Eu não entendo como é que funciona para as outras pessoas. Que tipo, você precisa vir aqui e chamar o bicho. Você tem que ir na outra pilastra. Eu nunca vou entender. Eu prefiro continuar com o bug das outras contas mesmo. Porque é muito mais fácil. Eu vou ter que pegar o Anibus aqui, ó. Eu não sei como é que funciona o bug da Atla. Você tem que bugar ele um pouco na pilastra aqui para ele ficar... Eu não entendo. Eu não entendo. Ela, assim, pode ficar brava comigo. Eu não entendo seus bugs. É, tipo isso aqui mesmo. Depois, pelo amor de Deus, me explica no comentário. Eu nunca vou entender como é que é esse bicho aqui. Bom, e bora bugar na fola da outra conta. Que para mim é muito mais fácil bugar da outra conta. E ó, que eu tô do level alto aqui. Você disse que era só nívelzinha. Tô do level alto. Tô quase 170 já. Só olha na outra tela. Vai ser muito bom. Agora que a outra conta tá chegando lá. Você vai vir atrás das pedras. Tá vendo atrás da parede do Anibus? Também que é o Anibus aqui, ó. Você vai vir atrás da parede dele. E agora, ó. Tá vendo esse vãozinho aqui daqui? Tá vendo o espaço de pedra aqui daqui? Você vai entrar aqui. É um bug bem diferente dos outros bugs lá. Mas... Já volto. Então, agora que a outra conta tá bugando na parede lá. Você vai vir aqui e chamar um Anibus. Você vem aqui e vai fazer a mesma coisa. Só ficar girando em volta dele até ele bugar. Mas não precisa muito mais fácil de bugar. Não se preocupe, é fácil de bugar. Daí quando ele bugar lá, ele vai tipo, só ficar andando mesmo. Agora que ele tá andando assim. Pronto, ele bugou. Agora você vai virar aqui. E agora, tipo, porque ele bugou... Ele tem que bugar aqui. E daí você vai ir pelas costas dele atrás dele. E só ficar andando dano. Infelizmente vai demorar muito. Ah, foi um inscrito que você virou essa ideia. Porque talvez... Acho que tá passando a imagem de inscrito que você virou a ideia. É, eu tô comendo alguma coisa aqui. Bom, deu pra entender o recado? Então, bora pro próximo. Vamos pro último. Agora o bug da Sandi Clair. Ai, inferno, esses anúncios não é muito mais. Meu Deus, que inferno, esse anúncio. Agora vamos pro último bug do vídeo, que vai ser o bug de Klair. Então, só são... Acho que no total, quatro bosses bugados tirando os de Klair. É, eu ainda acho que tem chance de bugar o urso gigante. Mas... Não, mas que inferno, essa conta. Mas, o resto não tem que bugar. Só o urso asiático, o rei tigrão e o antigo Egito. Nossa, o meu número é antigo Egito. O abrindo, não é um bicho. O abrindo, não é um bicho. E aí, antigo Egito. Vamos bugar antigo Egito. Nossa, mas essa conta tá ruim. Não é assim, é? Vou fechar. Todos os modos de resolver. É bom que eu te cheguei o mobbing. Ó, tu virou o nome da placa de seu volume. Vou de novo sim. Eu tenho muitos problemas com essa outra conta. Porque toda a hora desburga essas coisas aí. Bom, agora eu nem sei porque eu entro na minha conta. Eu só tô dando mais trabalho pra mim. Porque agora eu tenho que botar blur em tudo aqui. Porque assim, eu só tô dando mais trabalho pra mim. Entrando na minha conta pra salvar as coisas. A gente não precisava agora, só vai depois. Então agora vamos pro bug de clã. Eu acho que isso não vai dar muito certo se você tiver uma coisa tipo como chefe. Como gangster. Eu acho que não vai dar muito certo não. Por causa que tipo, precisa de um clã mais parado. Porque quase ninguém upa a sessão. Então você vai ir com a outra conta. Pode ser de árvore. De certa vez pode ser de qualquer animal. Ela vai criar um mapa na sessão. Agora eu vou explicar detalhe por detalhe. Por causa que pelo jeito ninguém entendeu. Então vamos lá. A outra conta vai criar um server na sessão de clã. Por aqui mesmo. Tipo, ela vai entrar no menu e criar uma sessão por aqui. Então agora você vai sair do menu do clã. Você vai selecionar o mapa que você quer bugar. Eu no caso vou selecionar a quinta. Depois que eu selecionei a quinta. Eu vou ir pela lista de amizades. E conectar com a outra conta pela quinta. Tá. Deu pra entender? É bom que tenha dado. Eu falei assim por causa que ninguém nunca entende. Quando eu falo desse bug aqui. É bom que tenha entendido. Então agora o chacal vai tá aqui. Tipo, todos os bosses vão tá aqui. Agora você só vai... Agora, por mais eu recomendo você bugar pela quinta. Porque o melhor mapa é pra bugar esses bosses aqui. Pra, na minha opinião. É porque caso os bichos que querem aqui matar. É só você bugar ele na seca. Porque nesse mapa os bosses conseguem dar pra bugar na seca. Por algum motivo. Então você vai vir na área do boss. Porque também por algum motivo os bosses vai ir na área do... Do touro. Nessa parte também é complicada. Se o bicho estiver voando. Sabe quando ele ficar voando lá? É só você chamar o boss com a outra conta. Pode ser de água ou de qualquer outro animal. Se ele estiver voando lá. Se ele estiver flutuando. É só você vir aqui com a outra conta e chamar ele. Bom, então você vai primeiro só aproximar um pouco pra não ficar muito distante. Agora eu acho que... Agora como eu acho que vai dar certo. Você vai vir aqui. Chamar o facal. Chamei ele. Agora ele vai ir pra cima da outra conta. E caso algum dos animais... Geralmente a Ema. Tipo, quiser te matar. É só você tentar bugar ele na seca aqui. Por causa que por algum motivo os bosses aqui conseguem bugar na seca. Deu pra entender? Eu espero que sim. Porque assim ninguém nunca entende esse bug aqui. Então agora tem tudo aqui. Agora é só matar o boss mesmo. Infelizmente você precisa de outra conta. Eu vou chamar um amiguinho também. O problema é que o amiguinho vai demorar alguns milênios pra ficar aqui na secação. Porque as questões demoram... Geralmente demoram muito. Porque você vai ter que matar todos os bosses. Ah, como eu disse lá. Olha só. O touro tem... Hum... Tipo, um brinco. Não sei. Nossa. Qual caramba? O nome mesmo? Esqueci como é que se teve. Uma argola. Uma argola. Então, mas ela estava errada. O touro também tem. Bom, então foi isso o vídeo. No próximo... Tipo, a Ema vai vir. Deixar eu fazer a mesma coisa. Deixar ela... E ir matando ela com outra conta. Pode ser de... Pode ser de raposo. Pode ser de lobo. A mesma. Qualquer coisa. Na seção de clã. O resto pode ser de águia mesmo. Só que tem caso a Ema... Ou qualquer outro boss queira te matar. É só você bugar ele na cerca. Tipo, ficar girando na cerca até ele ficar do outro lado da cerca. Ficar bugado sem conseguir passar. E caso ele esteja voando lá naquela parte assim, ó. E é só você pegar outra conta. E ir até ele na montanha do clã lá. E chamar ele. Eu não sei por que a Tubbo Rock não tirou a arena Halloween. Não vou... Não vou reclamar por causa que eu amo aquele mapa. Três com um cavão nele. Por causa que eu sempre estou na seção. Então, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Ficou bem longo. E eu vou ter que cortar algumas partes aqui. Então, tchau.